Estamos de volta com o SGC Informa, seu boletim de notícias do sgc.com.br Desde o ano passado, a usina hidrelétrica de Santo Antônio tenta elevar o nível do reservatório em 80 centímetros, mas tem encontrado barreiras com ações do Ministério Público Federal e Estadual, que acusam a empresa de descumprir medidas ambientais e sociais impostas para sua construção no Rio Madeira. No início do ano, o IBAMA Nacional concedeu licença para Santo Antônio explorar o serviço, mas o MPF em seguida entrou com uma ação impedindo o cancelamento à Justiça Federal. O MPF alega que, sem estudos prévios, é inviável a elevação do lago por Santo Antônio, que, segundo a instituição federal, poderá acabar em catástrofe. Líderes do movimento dos atingidos por barragem diz que 100 famílias deverão ser atingidas, caso a elevação seja aprovada pela Justiça. Estimativa da empresa é que uma área equivalente a mais de mil hectares será inundada com esse possível novo aumento. Segundo Santo Antônio, a elevação do lago é necessária para construir as seis turbinas que irão gerar energia elétrica para os estados de Rondônia e o Acre. Após a morte da adolescente Auricélia Soares Cardoso, de 15 anos, que morreu atropelada por uma caçamba na quarta-feira da semana passada, o DENIT informou que está tomando providências. Em contato com o órgão local, foi informado que o superintendente da instituição está em Brasília, inclusive tentando angariar recurso para a construção de passarelas. No local do acidente, apenas as lembranças e as marcas do protesto realizado pelos amigos da jovem. Auricélia Soares Cardoso, de 15 anos, morreu no trágico acidente na BR-364 na última quarta-feira. Em contato com a Polícia Rodoviária Federal, a inspetora ajuda no alerta com os cuidados que os motoristas e pedestres devem ter nesses trechos. Sobre a sinalização com faixas de pedestres na rodovia federal, a inspetora preferiu não se pronunciar sobre a legalidade e informou que é de competência do DENIT. Em contato com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, fomos informados que o superintendente está em Brasília, justamente para a tratativa dos recursos que serão utilizados neste ano de 2017 e com estudos técnicos para possíveis construções de passarelas. O superintendente substituto não recebeu nossa equipe, apenas afirmou que é legal ter faixas de pedestres no perímetro urbano da BR-364. Mesmo com duas passarelas na rodovia, nossa equipe flagrou várias pessoas se arriscando. Uma delas com o próprio filho. Já outras dão o bom exemplo. Na volta tem o giro de notícias, as informações que foram destaques na edição desta segunda-feira. Aguarde, que nós voltamos a qualquer momento.